Tá ouvindo essa música? Do que você lembrou? Festa Junina, né gente? O que tem na Festa Junina? Comida típica e boa. Não dá pra fazer dieta nessa época não, porque as comidas da Festa Junina são boas demais. E hoje a gente veio num lugar muito especial ensinar você três pratos típicos dessa época. Aliás, quem vai ensinar os pratos é a Val, uma cozinheira de mão cheia. A gente vai agora invadir a cozinha dela e saber quais são esses pratos típicos das festas juninas. E quais são esses pratos que a gente vai aprender hoje? Esse aqui é a pipoca doce. Culeite, né? Isso. E além da pipoca, o que mais que a gente vai aprender? A gente vai aprender a típica e vai aprender o prato. Então, vem com a gente, já pega o caderno, a caneta ou o celular e já anota os ingredientes. Começando com a pipoca doce. 500 gramas de milho de pipoca. 2 xícaras de açúcar. 2 colheres de óleo. 2 colheres de margarina. 200 gramas de leite em pó. O que precisa agora no início? 2 colheres de óleo. 1 xícara de milho de pipoca. Que rende bastante, né? Bastante. Pode nem pôr muito, porque ela é o dobro. Dá muito com a pipoca. E aí, a Val tem a pipoqueira, mas você em casa pode fazer na panela normal, né? Pode fazer. Dá uma mexidinha ali. Toma mais cuidado, pode fazer, tranquilo. 3 minutinhos depois, gente, é muito rápido a pipoca, né? Olha o que a gente tem aqui. Olha a pipoca. Hum, cheirinho bom de pipoca, hein? Criançada adora, né, Val? Doce, então? Doce aí vira festa. E agora vem o próximo passo, que é transformar essa pipoca em pipoca doce, né? Com leite. Com leite. Vamos lá. Aqui tem a calda, né? Que tá aqui que a gente já fez. Essa calda aqui, ó, ela é montada com açúcar e a margarina. Vai ao fogo, mais ou menos com a xícara d'água. Aí ela vai virar essa calda aqui, ó. Só esses dois vira essa? Vira essa calda. Parece um mel, né? Isso, igualzinho o mel. Se quiser fazer até com mel, eu creio que dá certo. Aí aqui agora é manual. Aí você vai colocar a pipoca aqui. Aí chama a criançada pra ajudar também, né, Val? É. Dá pra fazer com a família junto. Coloca. Aí você vai colocar o mel aqui. Deixa eu pegar a concha. Aí você vai colocar nos fiozinhos, né? Aí você vai adicionar o leite. O leite. Gente, primeira receita das nossas comidas juninas. Já está pronta aqui, ó. Pipoca doce de leite. Você viu como é fácil fazer? E claro, né? Se a gente tá na chuva, é pra se molhar, vamos provar? Isso, com certeza. Muito bom. Muito bom. Aprovado. Aprovadíssimo. Vamos pra próxima? Agora os ingredientes da canjica. O primeiro passo da canjica é cozinhar o milho. É cozinhar o milho. A panela de pressão por 45 a 1 hora, vai depender desse milho. Ele tem que tá bem cozidinho, ó. Tem que ficar desse jeito? Desse jeito, cozidinho. Amarelinho, gente. Então, de 45 a 1 hora depende da panela e do fogo, né? Isso. Exatamente. Depende disso. E aí depois fica desse jeito? Desse jeito. Próximo passo? O próximo passo a gente vai pra açúcar. E ele fica com essa água? É pra manter essa água? É, a água do milho mesmo. Pode ficar com essa água. Aí você vai pra uma xícara de açúcar. Tá mexendo? Tá mexendo. Deixa ferver por 5 minutinhos. Aí você vai pra o leite. Você vai colocar aqui. Continua mexendo um pouquinho, né? Isso. Com o leite, ele pode demorar mais ou menos 20 minutos, essa fervura dele ali. Pra ele pegar essa consistência. Aí você vai agregar aqui o leite condensado. É o que vai realçar mais esse sabor da canjica. Em sequência, o coco ralado. Que pode ser natural ou industrializado, Paula? Pode. Pode ser. E a gosto também. Se a pessoa não gostar. Tem gente que não gosta, não coloca. E a pitadinha de sal, viu gente? Não pode esquecer. Por último, nós vamos pra a paçoquinha. Isso aqui também se a pessoa gostar. A canjica, ela tem esse charme com essa paçoca. Só que tem gente que não gosta, então não coloca. No caso, a tradicional, a canjica tem essa paçoquinha. Olha a canjica. Tá saindo do forno. Prontinha pra gente provar. Hum, bom, hein? Vamos lá provar? Posso provar essa também, Val? Pode, pode provar. Vamos não, né gente? Como fala não, a pessoa tá quase babando aqui em cima de vontade de provar. Ah, eu tenho certeza que você aí de casa também, porque a canjica, ela realmente é um diamante das festas juninas, né Val? Exatamente. Olha aqui, gente, olha que bonita. Com a paçoca, como ganha outra cor mesmo, como fica deliciosa. E claro, né, que como eu não sou boba nem nada, vou provar essa canjica. Muito boa. Realmente o Carval falou. O doce tá bem mais realçado e a paçoca, olha, dá um toque especial. Vamos pra outra receita? Agora os ingredientes do cural. Cinco espigas de milho verde, um litro de leite, uma colher de sal, uma xícara de açúcar e duas colheres de canela em pó. Chegou a vez do cural, gente. E olha, o que é preciso, você já notou os ingredientes? Esse milho você recorta da espiga, né? Isso, você corta com a faca mesmo. Não é ralado, é cortado. Depois o leite? O leite, você bate com o leite. Agora pronto pra bater, primeiro só o milho e o leite. Só o milho e o leite. Vamos lá. Agora tem que coar isso, pra não ter se não ficou nenhum cabelinho, o resto, né? Isso, pra tirar o grosso da massa. E essa é a consistência depois de peneirado. Isso. E agora, Val? Vai pro fogo. Agora a vez do açúcar. Isso. O açúcar. O segredinho da Val, pra realçar o açúcar. E mexer agora. Cural pronto, né, Val? Agora, na verdade, falta um toquinho final, não é, do cural? É, um toquinho e a canela, o chá. Que é a canela, mas nem todo mundo gosta, viu, gente, da canela? Não, nem todo mundo gosta. Então, opa, que dificuldade aqui. Nem todo mundo gosta da canela, mas eu gosto. Então, eu vou colocar só um pouquinho por cima, pra provar esse cural, que era o único que tava faltando, olha, gente, a consistência dele, como fica. E claro que você também pode deixar na geladeira, que a gente gosta gelado, né? Pode, que a gente gosta gelado. Quente, gelado, de todas as formas, gente, é muito bom. Ficou uma delícia. Obrigada. Ficou bom? Tá aprovado também. Muito canjica, cural, pipoca doce. A gente ensinou você a fazer três pratos juninos. E olha, eu e a Val vamos seguir daqui. Obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Você é maravilhosa, as receitas ficaram deliciosas e fáceis de fazer, né? Fáceis de fazer. Boa demais. Boa demais.